Moro junto há três anos, mas ele não deixa de mandar mensagem para a ex falando que ainda ama. Acho que eu não sei. Você concorda comigo que já não cabe mais você aí? Você concorda comigo que você está gastando vela com o mal defunto? Você está regando uma planta que já morreu? E você concorda comigo também que você tem uma parcela de culpa, Nilson? A parcela de culpa de permanecer onde você não deveria permanecer. De insistir em quem você não deveria insistir. E como que eu faço para sair disso? Você já sabe que ele não gosta de você, você já sabe que ele ama outra pessoa. Mas como que eu faço para sair disso? O primeiro passo é eu tomar uma atitude. Tem coisas que só se resolvem com atitude. Depois eu vou cuidar dessa ferida através de um ambiente terapêutico. Terapia, curso de autoconhecimento.